Os quatro competidores que disputam o grande troféu têm a chance de mostrar o seu estilo culinário a grandes especialistas do mundo da gastronomia. Walter, Vitor e Michele já entregaram suas criações. Resta Débora, que faltando poucos minutos para apresentar seu prato, se sente insegura. Eu nunca fiz uma lagostra dessa. Não sei se vai dar tempo, sei se vai ficar perfeito, não sei se o ponto vai ficar bom, mas eu não tenho já mais muito tempo e eu preciso correr com isso. Seus últimos cinco, tá, Débora? Ok, Ana. Oi, Débora. Olá. Eu gostei muito dessa prova porque eu acho que o que traz é a concretização do porquê eles estão aqui. Veja, uma farofaria bistrô é muito inteligente. É uma boa ideia. Já que eu tinha lagostas tão bonitas, eu quis... Não come essa p****. Essa é boa. Essa é boa. Quanto a gente tem essa oportunidade? Espero que esteja boa. Vou comer tudo agora. Meu tempo tá acabando. A lagosta não tá no ponto que eu imaginei os quatro me olhando. Acho que aumenta um pouco a pressão aqui, né, vocês? Aguardando. É como você no restaurante, o cliente esperando. Sim. Ele tá ali com fome. Eu não consigo nem olhar pra cara deles. Aquela pressão ali intimida. Não tem jeito. Eles estão me vendo finalizar os pratos. Já quase me borra ali mesmo. Débora, é o seu último minuto, tá? Ok, Ana. Espero que vocês se divirtam. Obrigado. Gostaria de ter caprichado um pouco mais a apresentação. Mas tá com tempo ainda. É, tenho agora nada. Tipo, 30 segundos. Assim mesmo? Assim? É, a lagosta virada pra você. Assim? Isso. Ótimo. Não vou nem cantar os 10 segundos porque você já terminou. Terminou o seu tempo agora também. Parabéns. Vamos preparar as armas. Vamos. Vamos atacar. Bom apetite. Eles estão bem ansiosos pra comer. Mas eu sei que tem uma coisa errada. Será que vai passar em branco? Consa que silêncio, hein? O que é isso? Claro. Estão concentrados? Bom, pensando no meu prato, primeiro que ele é muito bonito esteticamente. O meu tava bem apresentado, a torre de macarrão vem em ordem. Acho que a molica é uma sacada. Só que a gente tem um pequeno problema. A lagosta, ela tinha que ter ficado um pouquinho mais no meu. Eu olhei do meu vizinho pra ver se tinha ficado um pouquinho mais, né? Como você tinha tempo, talvez, se você pudesse ter usado melhor. Era o tempo que eu tinha pra finalizar a botagem na água. Era 30 segundos a mais, mas eu não ia fazer diferença no cozimento. Porque ou eu não ia entregar os quatro pratos, ou ela ia ficar cruda do mesmo jeito, entendeu? Então eu tive que ficar vendido ali mesmo. Eu sempre brinco lá que assim, se eu compro um bom ingrediente, a gente não pode desperdiçar. Porque aí são dois pecados. Sim. E aí eu acho que como se tinha tempo, você podia ter deixado um pouquinho mais a comida pra esquentar mais. A massa também, ela tá um pouco faltando um pouquinho de calor. A farofa tá muito boa, tá? Parabéns. Que bom. Pelo menos a farofa. Pro propósito do negócio, a farofa tá fazendo bastante sucesso aqui. Curioso, porque você sempre lidou bem com tempo e ansiedade, né? Ao longo do programa todo. Sim, sim. É, eu acho que eu fiquei preocupada de não conseguir em tratar. E aí acabei me equivocando e tirando um pouco antes a lagosta. Então eu acho que esse erro vai aparecer em todos os pratos. A minha não faltava um pouquinho. A minha faltava bastante. Não dava nem... Eu tentei cortar as pontas. Geralmente elas ficam mais cozidas mais rapidamente, mas não dá. Não deu pra morder. Tava bem crua. Eu sinto muito. Desculpa. Que é uma pena, né? Que o Ari falou, né? É uma matéria-prima tão nobre dessa, a gente não poderia ter... Uma grande falha. É. Mas a farofa, muito boa. Pena. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado. Eu fico arrasada. Porque eu sei que é um erro amador servir um ingrediente tão nobre no ponto errado. Parabéns. Quatro propostas inteiramente diferentes e ainda com convidados e não quaisquer convidados, né? Os mais bacanas, os mais interessantes. Deve ter dado uma elevada na ansiedade, no nervosismo. Dois de barriga. Dois de barriga, Michelle. Dois de barriga. Mas super bacana, todo mundo entregou. Acho que ficou claríssima a proposta de cada um para os nossos convidados. Então, parabéns de toda maneira. Obrigado. Agora a gente vai se reunir ali no restaurante e ver quem de vocês já tem um lugar garantido lá em cima na semifinal. Parabéns, tá? Vamos lá, Michelle? Cara, eu queria tanto provar a farofa da Débora. Foi interessante, né? De maneira geral. A expectativa foi superada? Entregaram bem. Entregaram bem? Entregaram muito bem. Arnaldo, vamos falar de um dos pratos? Eu vou pedir para cada um falar de um. Quem sabe a lagosta da Débora? Vamos lá. Eu achei que ela acertou muito na massa. A massa estava ao ponto, aquele pesto delicioso. A apresentação era harmoniosa. Mas nada batia aquela farofinha, né? Sensacional. Agora, infelizmente, ela teve um probleminha com o ponto. Na lagosta. Na lagosta. Mas eu fui ver a Débora. Eu falei para a Débora, faz o medalhão. Ele vai chegar no ponto certo, rápido. Ele vai poder apresentar até mais bonita. Dois medalhões no prato. Mais equilibrado que ela falou. Mas acho que ela não ouviu. Ela fez inteira. Ela não seguiu a sua sugestão. Ela quis cortar depois. Ela sabe que ela errou no ponto. É, ela sabe que ele errou. Uma pena. Aliás, ela fez uma coisa surpreendente. Ela acaba antes, né? Ela tinha. Ela estava com o tempo, né? O Walter também não estourou o tempo. Ele entregou direitinho no tempo, né? Sim. Você gostou do prato dele? Eu gostei. É? Eu acho que está bem apresentado. Eu teria um cuidado maior na escolha do produto. Porque quando ele tem um pouquinho de excesso de gordura, é um produto que ele pesa demais. Eu estou curiosa sobre o molho. Como é que estava esse molho, João? Estava bem interessante. Estava bem equilibrado. Um casamento que eu jamais faria. Foi uma surpresa agradável. O Walter é surpreendo. Muitas vezes ele surpreende. E o ponto da carne estava muito bom. As batatas também estavam gostosas? Estava um pouquinho encharcada de óleo. Então, essa batata dominou. Leva muita manteiga quando você faz, mas depois você tem que secar. Eu falei para ele, coloca manteiga clarificada, mas depois tem que tirar. Porque se você não coloca muita manteiga na hora de cozinhar, não fica dourada como tem que ficar. Aí ela seca e monta. Mas se você não põe, ela seca e não cozinha e queima e fica amarga. É, exatamente. Foi aí. Estava um pouquinho amarga. É um belo prato, mas com defeito também. Sim. E, Beni, e o frango que chegou atrasado, o molho não veio? Quase, quase. Uma proposta tão bacana. É, a proposta foi a que mais entusiasmou vocês. Para mim, sem dúvida nenhuma. Eu adoro a culinária oriental. O frango estava extremamente macio. Um pouquinho de sal, para mim, faltou. Pepino cru, acho que perfeito. O molho reduziu um pouco demais. Parecia. Ficou um caramelo e já perdeu a função, né? Que era juntar os sabores de tudo. Quer dizer, a ideia, o conceito era muito interessante. A ideia, o conceito era muito bacana. O sabor, eu esperava um pouquinho mais, mas eu gostei. E a Michele? Pousada, né? Eu gostei da ideia. Ela foi corajosa, colocou ali uma situação diferente, que surpreendeu, mas não encantou. A massa estava num ponto perfeito, né? E ela conseguiu ali, na reta final, servir. Porém, o prato estava frio. O recheio do ravioli, ela deu uma pré-cozida no camarão, antes de rechear o ravioli. Totalmente errado. Para mim, 100% errado. Fazer a musseline, botar o camarão, rechear, cozinhar na própria massa, teria ficado mais macio e de uma maneira correta de fazer o ravioli de camarão. Você sentiu o cacao, não? Eu, particularmente, não. Foi um efeito discreto que eu achei bom, porque ela empilhou muita informação ali e ia ficar brigando, né? E não teve um conflito, pelo menos, de sabores. Mas, Marcelo, você disse que você não pediria isso se viesse num cardápio e você lê. Não, num menu, né? Se chega, é um... Você realmente estranha, né? Os meus restaurantes eu não colocaria. Para não assustar o cliente. É, é ousado demais, né? Diferentemente deles que são donos de restaurantes e estão pensando na venda, eu quero saber na ousadia. Claro. E sempre que eu vou aos lugares, eu peço as coisas que mais surpreendem. Você quer saber se o cara acertou. Mas o atrevimento é bom, então. Muito bom. E eles podem, eles estão na época de fazer isso, são amadores ainda, né? Até agora é a hora. Uma decisão vai ser difícil, então. Sem dúvida. Mas você sabe o que foi legal também? Eles arriscaram, né? Gostei. Ó, tô super orgulhosa dessa prova, mas eu preciso de um nome. Eu preciso de um nome. Mandaram bem, os quatro. Os quatro, mas quem ganhou essa prova? Bom, eu acho que eu tenho um candidato. É uma decisão apertada. Difícil. Ô, Vitor, você já tava no mesmo ali na última prova. É. É, tô com a bolha do mesmo ali, velho. É, tchau. Vocês dois também, primeiro que eu. Oi, lá vem. Todo mundo errou um pouco. Eu escutei uma crítica sobre a quantidade de molho do Walter, o do Vitor sobre o sabor do frango, a Débora errou o ponto da lagosta. Então, eu acho que eu tô no jogo e eu vou acreditar até o final. De novo, parabéns. Tô mais feliz ainda depois de me reunir com os nossos convidados e ouvir o que eles disseram sobre cada um dos pratos. Infelizmente, isso é um jogo. Como eles mesmos disseram, teve muito acerto. As propostas são incrivelmente surpreendentes e a decisão deles não foi unânime. por três votos a um, está na semifinal do Masterchef 2017, Walter. Bravo! Obrigado. Receber o apoio deles para começar o negócio é um sonho de consumo importantíssimo. É que nem pegar uma criatura e dar um chute na bunda, vai. Todo chute da bunda te empurra pra frente, não é verdade? É um sonho. Não precisa me machucar, não. Ainda tem que cozinhar, afinal. Não, acaba com a gente. Obrigado, Chelsea. O outro voto foi pra Michele. Fez muito sucesso com a proposta, com alguns erros de execução. Obrigado. O prato da Débora foi super elogiado. E se você não tivesse cometido um erro no ponto da lagosta, você teria muita chance de estar no lugar do Walter. O prato do Vitor foi bastante elogiado no conceito, teve deslizes na execução, você sabe que não fez o melhor prato da sua vida. Não. Mas, conceitualmente, foi super aprovado. Quem não arrisca não petisca. E eu sou do tipo que arrisca sempre. Então, firmeza. Marcelo, Beni, Ari, Arnaldo, meu amigo, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá, hein? Pra contratar um de vocês, hein? Valeu. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Walter. Ocupe o seu lugarzinho no mezanino. Parabéns. Eu quero também. Parabéns. Semifinal. São top 3, velho. O prêmio tá mais perto, ó. Tô louco pra colocar a mão nele. No din-din e no troféu. Sobrou pra nós. Isso aqui. É verdade, né? Vai sair um dia nas três. Tá cada vez mais perto da grande final. E são pessoas muito queridas que estão aqui comigo. Então, eu tô aflita. Eu quero que todo mundo cozinhe bem, que todo mundo arrase. E que realmente saia a pessoa que agradou menos. Vamos, então, pra prova de eliminação. Uma prova muito delicada, porque um de vocês três não estará, depois dessa prova, na semifinal do MasterChef. Ai, eliminação, pouquíssimas pessoas. Mas, felizmente, alguém muito bom vai ter que sair hoje. Bom, essa temporada teve provas muito diferentes e muito bonitas. A que vocês acabaram de fazer eu achei uma das mais legais. Trouxe a uma competição, a um jogo, uma coisa muito concreta. O que que eu, Débora, Michel, Vitor, Walter, quero fazer com essa carreira nova que eu quero abraçar? Todos vocês tiveram um conceito forte, bem diferente um do outro, que eu achei muito legal. Você, Michel, é uma cozinha mais contemporânea, de receitas sofisticadas, brasileiras. Você, Vitor, trazendo a tua linguagem da China e do mundo. Cozinha fusion. E, Débora, você faz umas farofas excelentes. Faz muito sentido que você tenha pegado isso como teu conceito. E a farofaria Bistrô, num conceito que foi muito elogiado. Quando você começou, eu falei, nossa, será que vai dar certo esse negócio? Um jornalista, dois profissionais, um chefe. Mas, no final, eu fiquei muito orgulhoso de você, os quatro. Você trabalhou bem, mas eu tenho vantagem de uma bronca pra você. Você, em particular, passei lá, eu falei, faz medalhão. O que é isso? Você monta um prato um por um, resfria. A gente abre cinco pratos e monta cinco pratos. Você administra o horário, o tempo. Você perdeu porque você merece. Com certeza. Está na hora de aplicar, de ouvir, de botar tudo que você sabe dentro da comida. Boa sorte. Obrigado, chefe. Que apilhada, né? Eu já estava insegura na primeira prova e eu ainda não consegui me recuperar 100% e chego um pouco sem confiança. Essa prova vai girar em torno de um dos grandes clássicos da culinária francesa. Está presente nos mais importantes restaurantes do mundo. Segundo os nossos chefes, é um prato simples, mas de ingredientes muito, muito sofisticados. Para fazer, tem que saber fazer. Aí você já treme na base, né? Um clássico aqui é uma faca de dois gomes, né? Pode ser um arraso, como você pode se arrasar. Que clássico é esse, Fogaça? Tornador Rossini. Vocês conhecem? Sim, chefe. Já comi, já estudei sobre, mas nunca fiz. Telso. Esse prato é um clássico dos clássicos. É um filé mignon, tipo um medalhão, um pouco mais alto. Ele vem com pão brioche embaixo, uma fatia de foie gras por cima do filé mignon. E vocês vão ter um molho demi-glace, com trufas. O importante é seguir o clássico. Entenderam? Sim, chefe. Eu acho que eu posso ter a vantagem com o foie gras. É uma proteína que eu domino e eu não sei se a Débora e a Michele manjam bem desse assunto. O clássico tem uma receita que precisa ser respeitada e tem uma técnica que precisa ser executada da forma certa para que esse prato seja esse clássico e não uma interpretação do clássico. Nós queremos um tournador Rossini perfeito. Esse prato tem mais de 200 anos. Foi criado por um grande chefe, mais que um chefe, chamado Marie-Antoine Carême. Ele fez a história da gastronomia. Você vai precisar fazer um tournador Rossini de verdade, que é obrigatório. A carne não pode ser nem bem passada, nem mal passada. Esse é o ponto certo. Foie gras selado, dorado em cima. Molho demi-glace, que é uma redução de um fonte de vitel. Uma garnição e sua escolha. O pão embaixo não é obrigatório. Se você quer botar, pode botar. Não, não é obrigatório. É obrigatório cozinhar bem. Regras. 3 minutos de mercado, como sempre. E 45 minutos para o tournador Rossini, que vai levar vocês à semifinal do Masterchef. Ou não. 45 minutos é apertado e eu não vou cair na besteira que eu caí na prova passada. Eu vou deixar tempo suficiente para finalizar o prato bem. Cabeça fria agora, gente. Está valendo a semifinal. Supermercado, hein? 3, 2, 1. Vamos, Rafa. Vamos? Pensa na garnição. É 45, hein? Sim. Sim. Queria estar nessa? Gosto de carne. Não, prefiro estar aqui em cima. Eu já sei que eu vou fazer filé com caviar de berinjela. É uma coisa que eu já comi várias, várias vezes na França. E é para lá que eu vou sem inventar moda. Hoje eu vou aproveitar esses 3 minutos para que a receita surja ali. Preciso ver algo que me chame atenção e pegar, porque eu não estou inspirada. Um minuto, tá? Faltam dois. E eu resolvo ir pelo caminho mais seguro. Filé mignon, vou fazer batatas ao burro. Vamos arrasar. Eu vou para a batata, que é uma coisa que casa super bem. Pega uma cebola, pega uma cenoura, uma coisa mais dentro da zona de conforto. Não dá para arriscar hoje, não. Regressiva, gente. Cinco. Quatro. Três. São, 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 são. Dois. Não. Vamos, Victor. Não tem. Ok. Acabou. Bora. Não pegou o vinho, Mi? Ponhaque? É. Ai, não peguei o vinho. Posso pegar? Não, não, não. Vi, acabou. Obrigado, Debbie. Sorry. Vai mal. Pegou bebida, Victor. Vou usar o da Débora. Não, Shelly. Vamos começar por essas batatas. Vamos dar uma precavida nelas. O trio mais seguro para essa semifinal é eu, a Débora e o Victor. Eu acho que são três competidores que têm nas costas várias vitórias, vários destaques. Matematicamente, é o trio mais provável. É um super desafio que vai levar vocês para a semifinal do Masterchef. 45 minutos a partir de 3, 2, 1, agora. Boa prova, gente. Ai, boa prova, Vic. Vamos! Começa a prova e eu tô sem um plano. Pensa em usar o pão. Ai, eu abro o pacote de pão. Não, acho que eu não vou usar porque eu vou servir batata. Então, vou começar a cortar a carne. Ai, pego a faca. Ai, não. Acho que ainda não tá no tempo de cortar. Ai, eu vou fazer outra coisa. Ou seja, não anda. Não sai do lugar. Que b****. Puta que parou. A pessoa abre o programa inteiro, todas as garrafas de vinho maravilhosamente. Ai, hoje a p**** é rolando quebra. Fiquei lá de novo, saiu a outra metade inteirinha. Você não pode errar hoje? Não pode. Fiquei lá de novo. Fiquei lá de novo. Fiquei lá de novo. Fiquei lá de novo.